Bom, gente, olha, vamos começar. O primeiro assunto de hoje é uma coisa que está realmente rendendo a maior polêmica. Muita gente acha, nossa, mas que frescura. Nossa, o que é isso que gente mais esnobe? Como é que pode uma coisa dessas? Eu acho que merece uma... Não é discussão, porque hoje em dia a santa não quer discutir, sabe? Uma análise, exatamente. Que é o seguinte, os empregados da casa do Wesley Safadão, eles têm que usar máscara para chegar perto do bebê. Então, eu acredito, particularmente, porque a notícia não especifica, mas eu acredito que são as babás, as pessoas que cuidam mais de perto do garotinho, ele é recém-nascido, é que estão usando máscara, que é uma medida de proteção. Eu não sei se isso chega a ser um esnobismo, se é uma frescura. De repente, é uma medida que pode ajudar, profilática, vamos dizer assim. Todo mundo na maternidade usa. Em casa, enquanto é muito pequenininho, pode usar também. Ninguém usa normalmente, mas também não vejo mal nenhum nesse tipo de coisa. Lembrando que até um ano de idade, as crianças, os bebês, não têm o seu sistema de defesa completamente formado. Daí que começou a surgir essa série de cuidados também. Então, vamos tentar pensar direito. Gosta ou não gosta? Se fosse o seu bebê, se não fosse? Eu sou do tempo da fralda de pano. Como se não existia nem máscara. É verdade. A gente não quer prestar nenhum desserviço aqui. Às vezes, os médicos recomendam se a criança tem algum problema, para evitar certas doenças, até porque, como você disse, a criança ainda está se adaptando. Mas, sinceramente, eu nunca vi essa história. Mas se eles adotaram e todo mundo concordou, até porque as pessoas precisam trabalhar, sinceramente, eu não tenho uma opinião formada a respeito dessa situação. Por isso que está todo mundo discutindo. Pegou assim o pessoal de surpresa. Existe uma corrente também, inclusive de pediatras, que, claro, bebês, muito novinhos, você redobra os cuidados. Mas, com o tempo, é para deixar a criança se exposta mesmo. Pode brincar na água, pode brincar na lama, pode ficar descalço, pode fazer um monte de coisa, porque, justamente, você vai criando anticorpos para uma série de doenças. No caso dos recém-nascidos, não é bem assim que as coisas funcionam. Então, de repente, a máscara já seria uma medida a mais. Acho que todo cuidado é importante. E, às vezes, é coisa de tradição. Você for lá para o Japão, se você olhar, se a pessoa está gripada no Japão, ela usa uma máscara para, justamente, não espalhar esse vírus para as outras pessoas. A Luciana Gimenez, no trabalho, em casa, perto dos filhos, quando ela estava gripada, o Lourenço era pequeno, sempre de máscara. É um cuidado. É uma coisa, geralmente, cultural. Nós, brasileiros, não temos essa cultura. Por isso que, quando a gente olha uma cena dessa, você fala, pô, que coisa, que estranho, por quê? O ar é diferente. Eu acho que são as pessoas que cuidam diretamente do bebê mesmo. E, gente, a gente tem que entender, é proteção. As crianças, elas não têm os mesmos anticorpos que nós temos. Então, se você puder evitar, é melhor. Ah, vai custar mais caro? Claro, vai custar um pouquinho mais caro. Meia dúzia de máscaras e tal, tudo certo. Mas isso pode te ajudar a não ter um problema futuro. Eu não vejo como forma de desrespeito e nem desqualificação de um profissional que ele usa. E também como frescura ou como estrelismo. Não vejo. Não vejo, assim. Aí é de cada pai, cada mãe, não é? Não vão criar um bebê hipocondríaco. Mas agora, gente, ele acabou de virar esse mundo pra lá de maluco, né? Então, acho que custa nada também. Sabe uma coisa? Meu tio Geraldo, pai do Chorão, e olha, meu primo morreu, infelizmente, com 42 anos. Lá se vão 5 anos. Ele teria 47 agora. Pra vocês terem uma ideia só de data. Quando o Alê nasceu, meu tio, ele fazia questão. Só podia chegar perto do bebê, pegar no colo. Isso, inclusive, minha tia, a mãe, ele mesmo, como pai. Se você passasse álcool nas mãos, e se você realmente tivesse uma ameaçazinha de ficar gripado, já era máscara. Eu nem me lembro se naquela época já tinha esse tipo de máscara que todo mundo compra aí na farmácia. Mas já usava, pelo menos alguma coisa, você tinha que tapar essa região aqui. Quer dizer, é de cada um, né? Um, 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 ó, quase meio século atrás, tinha alguém que já queria esse tipo de cuidado. E ele foi assim com todos os filhos dele. Pra pegar, recém-nascido, desinfeta. E não chega perto. Mas, como existem avós e mães agora assistindo ao programa, que vão falar, mas como é que essa criança também tá com aquelas pernas de fora? É, não, mas uma coisa que me chamou... Nossa, mas ele chamou a atenção. É, verdade, né? Na verdade, assim, eu venho de uma família onde praticamente todos os meus tios, meu pai, foi tudo criado na roça. Então, se corria na terra, enfim, estão todos aí saudáveis. Mas o que me chama... Essa foto é que estão todos de máscara, a criança no ar livre, né? Tudo bem que tá com uma fraldinha no rosto e com as pernas de fora. E só fala assim, o que adianta tá com uma máscara? Vocês estão misturando essas estações. É calor, a criancinha sentiu frio. Não, imagina, imagina. E assim, o adulto tem que usar máscara, a criança não. Porque a gente é que transmite muita coisa. Mas a partir do momento que você... A criança pra fora de casa, o recém-nascido, ela já tá exposta a um monte de bactéria. Agora, se fosse em casa... Sim, mas assim, você bota numa bolha. Assim, se fosse em casa, o neném em casa, no berço, se mexendo, manipulando, aí ok, tudo bem. Eu acho que vai de cada um, eu não faço questão. Mas a criança tá no ar livre. Eu acho que o ar, ele tá propício... Mas saber se a babana tava gripada, né? Pois é, a gente não sabe o que tá acontecendo exatamente. Se o menino, de repente, não tomou alguma vacina, aí precisa aumentar os cuidados. Até porque o pai tá sem máscara. Por que o pai tá sem máscara? Ah, não tá no colo dele. Então, sei lá, né, gente? Mas cobra as pernas, vai ser criado. Agora, como dá pano pra manga? É coisa, é uma informação a mais pras pessoas pensarem. Ainda mais quem vai ter bebezinho por aí. Eu sou a favor de colocar o mijãozinho nessa criança. Tá muito frio com essas pernas dela aí. No Ceará, né? Tá muito frio. Ele quer derreter o bebezinho.